O que você espera de uma aula de dança inspirada na África? Muito ritmo, uma mistura de passos tradicionais, misturados com aquele algo mais que deixa a gente com a tráula em cima, não é? Nike Rockstar Workout é uma aula totalmente diferente de tudo que você já conhece, que deixa o corpo mais bonito, queima calorias e lava a alma. Então vamos aprender um dos passos do Nike Rockstar Workout África. Eu vou ensinar pra vocês o primeiro passo, que se chama Roundhouse. O que nós vamos fazer é pisar a perna direita e fazer um círculo pra esquerda, olha só. Um, repete agora. Dois, mais uma vez. Três e quatro. Volta um pouquinho, você vai se deslocar um pouquinho pra trás. Segura aí. E sete, vai lá. Pisa a direita e roda a esquerda. E um, e dois, e três, e quatro. Agora você vai pisar com a direita duas vezes pra frente. Uma e duas esquerda. Uma, duas. Observe os braços vão fazer um movimento circular, junte as mãos aqui, olha. Um e dois. Um e dois. E a gente vai juntar as duas partes devagar primeiro, ok? Sete. Vem comigo. Gira. Um, e dois, e três. Agora vem pra frente com a direita. Isso. Ok. E agora a gente vai rápido, hein? Vamos lá. Prepara. Quatro, três, quatro, três, dois, foi. Um, três, vem dois. Direita e esquerda. É rápido, mas é gostoso. E aí 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 E aí